É só parecer que vocês são normais, tá? Quatro mais quatro, oito. É impossível, né? Vamos rezar pra tudo dar certo? Quatro mais seis, velho. Reginaldo está estudando a tua boata. Pô, sei lá o que eles vão perguntar ali, entendeu? Vou ser reprovado nesses negócios. Próximo. Ixi, amor. Gente, deixa eu ir na frente pra causar uma boa impressão. Vai lá, vai lá, vai lá. Ai, já pulou a minha sorte. Ai, gente, vamos sentar, vamos sentar. Aqui, ó, aqui. Olá, tudo bem? Nome? Ferdinando, Beyoncé, Ramírez, Montenegro, Timber de Albuquerque, Panpec, De La Touche e Tuane de Bolda. Reginaldo, carteiro. Carteiro? Qual é a sua profissão? Eu sou concierge no momento. Isso aqui tá escrito zelador. Amor. Amor, amo, amo ser zelador. Então, eu sou digital influencer, musea fitness. Uma profissão maravilhosa. Sou zelador à noite e de dia. Eu sou concierge. O que que eu faço, Zé? Então, eu sou proprietária, né? De uns negócios. Eu sou viúva. É... Desil faleceu. Já tive também um programa de rádio. É... Canal no YouTube. Essas coisas da internet. E ele, como homem pecavido, ele deixou já os negócios tudo no esquema pra mim com os compaços dele. Com... 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 Com os... Fácil dele. Tá me entendendo? Então, eu era salva-vidas no ano passado, né? Só que aí a gente voltou pro Meia, né, que modéstia à parte não tem praia. Eu só pensou que eu tenho posse, tenho negócio aqui no Brasil. Aí, o que que eu tive que fazer? Ficar desempregado. Eu sou dona de uma pensão no Meia. Pensão da Dona Ju. Me fala por que que você quer ir pros Estados Unidos? Ah, por causa dos outlets. Porque é uma grande nação. Porque é... Sonho americano, essas coisas. Sou louco pra ir na casa da Shakira. Diz que ela tem casa lá em Miami, né? Deve ser maravilhosa. Conhecer a Estátua da Liberdade? Imaginem em Nova York. Mudaram? Queria até cantar pra ela uma música, sei lá. Fala, fala. Sou louca por meio tigre. Louca, louca, louca. Então, o que que tem pra fazer em Miami? Fala uma coisa. Os gringos lá. Fala, dá pra pegar? Eu tô indo visitar a minha prima, que tá morando em Miami. Foi e ficou de feixe. Louquinha. Ó, vou te mandar real, meu irmão. Eu tô aqui, ó. Eu tô a fim de conquistar aquela mulher, uma que teve aqui agora, exuberante. Você tem alguma loja pra indicar? Store? Imagina eu largar o meu Béia. De jeito nenhum. Chega aqui pra você ver se você consegue ver. Não é aquela, não. Aquela ali é Ferdinando. Não é essa, não. É a outra que tá ali, entendeu? Bobô, é muito fácil de fazer. O que que você precisa? Você precisa ter ótimos ingredientes, entendeu? Aquele aipinho assim que derrete na boca, o camarão fresquíssimo. Quero levar essa mulher pra mim, entendeu? Essa jogada aí da viagem, tô apostando tudo nisso. E, mais importante, a dosagem certa de Dendeira. Aí você vai ter um bom bom maravilhoso, amor. Crazy, but you like it. Louca, louca, louca. Obrigado, seu louco. Ah, valeu! Tô aprovada! Tô aprovada! Tô aprovada! Ah! Obrigado, Sushimi! Delícia você! Alô, irmão. Prazer, viu? Amei. Olha... Depois me conta, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau. Tchauzinho! Até luego! Só, tchauzinho! Carte, amor. Cadê? Carte, amor. Deixa a samarga comigo aqui. Vai fazendo chatinha. Bora, tô cheia de fora. Vai levando a Mari. Tá, tá, tá. Tá bom. Tá bom, tá. Dá dinheiro! Tá bom. A viagem já começa no aeroporto, né? A viagem já começa no aeroporto, né? Michael, rápido, vai. Eu adoro esse clima. Porque a gente chega aqui... A gente é bem diferente. Será que você ia pedir muito uma ajudinha aqui com as bagagens, senhores? Próximo, favor. Opa, e aí, tudo bem? Olá, bem-vindos à Flying Bus Company, que posso ajudar? Então, a gente vem fazer check-in pra Miami, somos 100 pessoas. Ah, mas eu só tô vendo três passageiros. Parabéns, tá com a visão ótima. Infelizmente, eu não posso realizar o check-in, senhor. Todos os passageiros precisam estar presentes. Oi? Ah, fala sério, Geida. Olha, isso é coisa de Brasil, ainda bem que a gente tá indo pros Estados Unidos. Na verdade, é uma regra mundial, senhor. Ah, e pelo mundo afora, como é que funciona? Eu já te expliquei, senhor. Mas por que vocês não vão despachando as malas enquanto os outros chegam? Ótima ideia. Michael, coloca a minha bagagem ali, por favor. Pô, vou falando com o Tereza aqui, falando pra ela chegar. Tereza, olha só, vem chegando pra cá, que a mulher aqui do balcão tá enchendo o saco, falando que tem que estar todo mundo aqui. Agora, assim, eu que trabalho com o serviço, eu sei que isso é corpo mole dela. Tá? Chega aí. O senhor tá com excesso de peso. Vem pra essa caixinha aqui, por favor. Pô. Peguei. O que é isso? Tô despachando a sua inveja. Tá, meu amor? Fiquei com você. Eu tô falando da mala, senhor. Ah, tá da mala. Logo vi, fiz drenagem essa semana. Tô super leve.